A guerra acabou. Esse senhor está morto. Diga ao povo que agora essas terras pertencem a Israel. Se quiser, poderão permanecer, desde que abram mão dos seus ídolos de pedra. Não tomaremos suas casas, nem tampouco serão escravizados. Os que não quiserem, são livres para partir. Vitória, ao nome do senhor. Resbom, agora é nossa! Foi como o senhor disse que seria. Tomamos a cidade, tio. Resbom é território dos hebreus agora. Tivemos baixas. Sim. Perdemos alguns de nossos homens. Mas foram poucas mortes diante do tamanho do exército que enfrentamos. Comunique às famílias sobre as perdas e dê a elas todo o apoio necessário. Sim. Fique tranquilo em relação a isso. Deus, parabéns, Josué, por mais uma conquista feita com muita bravura. Deus foi à nossa frente e mais uma vez nos deu a vitória. Sim. Nosso próximo destino, Josué. Bazan. Governada pelo rei Og. É uma hora de jogar uma maçã, não se der. É como se fosse um pôrdo. Serve um pôrdo. Teve o fim que mereceu. Xalô. 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 O que foi, minha filha? Os vigias avistaram um exército se aproximando. A que distância, Heró? Um dia de viagem, Josué. Tem mais. O comando está um gigante. Com certeza já se espalhou a notícia da derrota dos Amorreus e da morte de Zeon. Oren contou que os reis se reuniram e acertaram proibir nossa passagem. Acho melhor avisar um exército que se aproxima. Vamos. Vamos.